e vamos lá para mais um esporte opa já temos um peixe aqui no azul parece que esse esporte aqui é mais rápido ó né acabamos de chegar mal coloquei a linha no lago já peixinho já veio agressivo agressivando ah vamos lá parece que é um pouco grandinho vamos ver para aí opa não dá de ver ele quase para aí parece que é um peixe um pequeno pequeno grande ah meu senhor entende é por isso é por isso que ele vai desse jeito ele sai pequeno e verde ah mas isso aqui é um pouquinho maior tá com o cara que é tudo bem aí com cara que é ourinho vamos ver o outro também olha o tamanhozinho dele bonitinho aí um golden não é tão grande não é um ouro aí eu tenho este ouro 44 quilos e 77 boa 61 centímetros é até grandinho né peguei com a red one e 27 centímetros de espessura é isso aí tamo junto 28 centímetros de espessura é isso aí 28 centímetros de espessura é isso aí 28 centímetros de espessura é isso aí